É no Dragão Caixa que se vai resolver o futuro do Futebol Clube do Porto na Liga Europeia. A primeira mão dos quartos de final entre Porto e Benfica deu empate a três bolas, o que fez com que os Dragões trouxessem para dentro de portas uma eliminatória em aberto, disse Nelson Filipe, e sem favoritos. No primeiro jogo fomos com esse objetivo, deixar a eliminatória aberta, e o segundo jogo creio que vai ser um jogo muito semelhante. Acho que não podemos dizer que há favoritos, vai ser um jogo muito complicado para as duas equipas. O nosso objetivo é passar a eliminatória. Para o guarda-redes do Futebol Clube do Porto, este será um jogo decidido nos detalhes, algo em que a equipa portista tem insistido durante a semana. São jogos que se decidem em promenores, em detalhes, e nós temos treinado esta semana para afinar esses promenores. E não creio que vai ser um jogo que vai ser decidido com grande margem, vai ser mesmo por pequenos detalhes. Um futebol clube do Porto Benfica é um dos maiores clássicos no mundo do hóquei em patins, e a maior rivalidade do desporto português. Inserido numa eliminatória europeia, o jogo despertou ainda mais interesse, e os bilhetes esgotaram em menos de 24 horas. O número 10 portista fica feliz por este fator, que vai ajudar ainda mais a equipa. Portanto, contarmos com o apoio do nosso público é mais um fator extra que nos vai ajudar num jogo difícil, mas creio que são jogos que por si só já puxam todos os adeptos, e é destes jogos que nós gostamos de ter aqui neste pavilhão. O clássico entre futebol clube do Porto e Sport Lisboa e Benfica está marcado para este domingo às 17 horas no Dragão Caixa, e vale o apuramento para a Final Four da Liga Europeia. A partida terá transmissão em direto no Porto Canal.